Venha agora e aparente você fará, lembrem-se. Cada dia é um bom dia para morrer por democracia. O Matheus está me escutando? Alguém está aí? Atenção para as armas de apoio. Atenção para as armas avançadas. Atenção para as armas de pesquisa de profissões. As armas de espada. Atenção para o sentimento de marcador. Atenção para as armas de aparelho! E aí Aqui Bora bora logo fazer qualquer 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 a gente roda para baixo primeiro Bora abaixo né E aí E aí E aí Perceio de ajuda e andando Morreu morreu E agora ele vai parar a metade do grupo. Não se sente! A gente vai se divertir! Parece muito bom! Vamos! Vamos! Vamos seguir! Vamos! 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 Found algo! Onde está o negócio? Passei. O objetivo está por aqui. Tira nele, Thiago. Tira nele, Thiago. Tira nele! Tira nele! Tira nele! Na minha posição. Objetivo. Você está por aqui. Tira nele para a arte superfície! Tira nele! Vamos sem banheiro para oampoo, Boteiro. Se quiser eliminar o acesso. Na espada do feto. Tira não. Passa no油. Passa chamado de peça. Direiro... Grande sabote. Minha morte é imbr�a! D腿 na Avenue. Ah, chute. É, o problema é que não está enxergando também. Caralho, tem mais um que me pediu. Morrendo. Desenvolvindo um pin. É muito perto. Desenvolvindo um pin. Desenvolvindo. 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 Desenvolvindo um pouco desse lado. Desenvolvindo. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Aqui E aí É mas é que tem que sair se ficar parado E aí E aí E aí E aí Eu tive obrigada que E aí eu tô e tem um bicho aqui E aí E aí o caralho de pp e não tô longe já te vi lá E aí E aí Corre para cima de mim já Mateus Mateus E aí E aí E aí E aí Reibida Ele vai cair Até o bicho tá cansado Ele não é que eu corro Eu não me Tem muito bim Agora não dá! Estou colocando uma arma de apoio! Desenvolvendo arma de apoio. Estou colocando um sentry! Estou colocando um sentry! Desenvolvendo! Desenvolvendo! Objective near your position! Estou colocando um owl. Estou colocando um eagone! Estou colocando um sentry! Estou colocando um sentry! O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai destruir os homens. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.